Se você deixar o like em menos de 10 segundos, eu tenho certeza que você será um novo Uchiha! Eu vou dar o broche pra vocês de Uchiha, pra vocês serem da minha família e se entreinar comigo, a Sarada e todo mundo! Vamos! Deixar o like! Que é um parabéns! Você é um novo Uchiha! Nossa, eu dormi muito bem hoje! O que é esse monte de bolo aqui? E agora? Como que eu vou sair da cama? Meu Deus do céu! Ai, mas pelo menos eu tenho um monte de bolo agora, né mãe? Meu Deus! Tá, o que que é isso? Tente sair da cama sem pisar nos bolos! Assinado Trevor! Tá, eu não acredito que ele se dê o trabalho de fazer isso só pra me zoar! Tá, eu tenho que conseguir chegar, eu não posso pisar no bolinho! É um bolo... Boa! Boa, consegui! Consegui! O que que tem aqui dentro? Tem um livrinho? Calma! Vá pra fora e siga o caminho de bolos! Você vai achar seu prêmio! Ah! Eu vou ganhar um prêmiozinho! Né senhor, Juju? Ai, ai, eu vou ganhar um prêmio no caminho de bolo! Ai meu Deus! Tá! Tá, eu acho que é aqui que tá meu prêmio, né? Tá, deixa eu ver... Pule na água e seu prêmio será revelado! Ai meu Deus! Meu Deus! O Trevor gosta dessas brincadeiras, né? Ai meu Deus do céu! Tá, deixa eu pular na água! Beleza! Deixa eu ver agora! Seu prêmio você acabou de realizar! Como assim eu acabei de realizar? Mentira que o meu prêmio... Não, 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 não! Ele não quer dizer que o meu prêmio é nada, né? Eu vou acabar com o Trevor! Ai, mas pelo menos eu tenho um monte de bolo agora, né? Ai meu Deus do céu! Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, ai ai! Mas tá, cadê ele? Eu tenho que zoar ele também! Eu tenho que zoar ele também, não é possível! Não é possível que ele fez um monte de bolo só pra me zoar! Ai meu Deus do céu! Oi? Oi! Tudo bem? Tudo! Dá licença, eu vou voltar pra casa ali, tá bom? Tá bom? Ah, tá bom! Que cara estranho é esse! Ele não vai... Suzano! Suzano, eu tenho que evoluir de novo eles, eu perdi todos os meus poderes! Suzano! Ah, que que é isso? Que que é isso? Por que que tem um cara gigantesco aqui? É o meu Suzano! Seu o quê? Suzano! Ô, 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 e ele não conversa comigo? Ah, ele não conversa com você! Ah, meu Deus do céu! E pra que que ele serve? Ah, pra minha defesa perfeita! Pra sua defesa perfeita? Sim! Ai meu Deus do céu! Tá, então quer dizer que eu não consigo te bater se eu chegar aí perto? Não! Ah, o quê? Ele te defendeu? Uhum! Pera aí, eu vou conseguir agora! Ah! Ah! Eu não consigo passar por aqui! Ah! Ai! Esse cara é forte, né? Eu também sou forte! Ah, você... Ai meu Deus, eu espero que você consiga evoluir o seu... Como que é? Musano? Trollano? Suzano! Ah! Trollano! Tu parla de só Suzano, entendeu? Ah! Puxa, quebrou a minha casa! Ah, me desculpa, eu fiquei meio nervoso, tá? Ah, tá bom! Tá bom! Ai, que cara estranha! Agora eu tenho duas portas! Bolo gostoso! Não! Não! Meu bolo não! Você não comeu o meu bolo, né? Comi? Você sabe que... Por quê? Você tem algo contra eu? Não, não! Não tem contra não! Pode comer quantos bolos você quiser, tá bom? Tá bom? Pode... Você não vai comer... Eu quero te mostrar aqui um pouquinho da minha força enquanto eu como o bolo, quer ver? Olha só! Você precisa fazer tudo isso, moço? Olha, gostou? Claro que eu gostei! É, eu consigo aumentar mais também, quer ver? Olha... Ah... Você? Ah, eu quero que você fique aqui, observando! Ah, tá bom então! Vou ficar observando! Ah... 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 Não tem certeza? E aí? Não vai conseguir! É fraquinho! É fraquinho! O que você disse? O que você disse? Ah... Ai, calma! Não precisa fazer isso, moço! Calma, calma! Fica aí em cima! Fica aí em cima! Não olha aqui embaixo! Tá bom! Eu tenho que me concentrar! Se eu conseguir, eu vou te falar! Ah... 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 O que? Ah... 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 Você... Ah... Você... Você conseguiu? Sim, e o Suzano aqui pode destruir você em um segundo! Ah... 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 Oi... Su... É bom você não tentar me bater! Ah... Porque ele vai te defender agora também? É! Ah... Duvido! Você quer mesmo testar? Quero! Ah! Ah... Calma! Eu falei! Eu avisei! É sério isso? Uhum! Ah... Onde que eu tô agora? Ah... Ai... Calma! Eu vou usar meu poder pra você vir até mim! Ah... Come on! Esse cara te defendeu! Uhum! Eu não gostei do Trollano! Você não gostou dele? Eu não! Eu... Vai! Eu quero ver você evoluir mais! Quero ver se você consegue! Porque eu não gostei desse! Porque ele me matou! O outro também vai fazer isso! Ah! Se você tentar me bater! Vai sim! Aham! Lógico que vai! Ai... Ah... Ah... Suzano! Ah... 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 Como que você tá conseguindo evoluir tão rápido? Esse aqui é muito... Ah? Como você... Eu tô lembrando das minhas coisas, entende? Enquanto eu falo com você... Ah... Então... Esse... Eu que tô te treinando... Ah... Entendi agora! Eu sou o seu sensei, né? É isso mesmo! Você é meu sensei! Ah... Mas esse daqui é muito mais bonito que o outro! Eu gostei mais desse! Tanto que eu acho que você até aguenta meus poderes agora! Eu vou te dar um soco, então! Ah... 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 Pode! Pera, eu vou só usar um vento, então! Pera em você! Ah! O que você tá... O que você tá fazendo comigo? Olha pra trás! Olha pra trás! Ah... Ah... Gostou? Você quebrou tudo isso! Com apenas a força do seu sopro? Sim! Ah... 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 Tá bom! Você quer que eu te dê um golpe agora? Vamos lá! Não! 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 Nem eu estou usando? Não! É que isso não ia me afetar, sabe? Eu sou muito poderoso! Ah, sério! Então eu vou testar agora! Ah! Oh, louco! Você tá ficando forte, hein? Você é bem forte, hein? Aguentar um soco desse? Ah... O que que deu? O que aconteceu? Você me deixou sem ar! Nossa, eu pensei que... Você ia aguentar mais também, porque você quer um dos socos mais fracos, meu? Mais fracos? Ah! Sumi com montanha! Ai, meu Deus! Tá, e essa é a última fase do seu Suzano? Não! Ah, tem mais uma agora! Sim! Ah, duvido! Du-vi-do! Du-vi-do! Duvido! Você duvida? Duvido! Não, você não vai conseguir! Sério? Você não vai conseguir! Você já fez três Suzanos! Você se tornou? Bom, eu acho que agora eu estou um pouquinho mais forte do que antes. É... Você está voando... Ai! Ai! Minha perna! Ai, me desculpa! Foi sem querer! A minha perna! Ai! Eu acho que eu estou um pouquinho forte! Ai! 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 Ai, meu Deus! Você está acabando com tudo! A sua casa está aqui ainda bem, ainda! Relaxa, relaxa! A sua casa aqui está bem, aqui! Pelo menos agora você pode minerar um monte, né? Não é isso que você gosta de fazer? É, é claro! É claro que é isso que eu amo fazer! Ai, meu Deus do céu! Esse cara é muito louco! Você gosta de minerar bastante? Eu gosto! Você gosta de ouro, diamantes, essas coisas? Por quê? Você pode me ajudar com isso? Eu vou transferir todos os diamantes para cá! Perto desse bioma, tá? Como você vai fazer isso? Você duvida de mim? Eu duvido! Por causa desse Suzano aqui, consigo transferir vários poderes e... Quanto diamante! Quanto novo? Meu Deus do céu, eu preciso pegar, 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 pegar... Quer minerar eles? Eu vou minerar tudo, pode deixar! Pode deixar aí, moço! Eu minero tudo sozinho, tá bom? Pode ficar tranquilo! É? Meu Deus, ele pegou todos os diamantes que tinha aqui nesse mundo! Eu vou lá ver como é que tá tua casa por enquanto, peraí! Tá, mas você não vai mexer nela, né? Pera, deixa eu abrir a porta... Ai! O que que... Não... Não, 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 não! Brincadeirinha! Evolui mais agora! Isso não é engraçado! Lógico que é engraçado! Muito engraçado isso aqui! É, pra você, né? Olha, 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 tá vendo isso aqui tudo? Tô. Olha lá, vou te mostrar. Ó, seu diamante vai embora. Não! Aqui, ó, vai embora. Não, não. Tudo vai embora. Ó, olha, olha. Você tá voltando tudo. Aham. Moço, eu acho que eu tenho que ir embora, tá bom? Por quê? Você não quer que eu fique um pouquinho mais na sua casa? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou entrar. Ó, sua porta ficou aqui, ó. Pega sua porta. Meu Deus, esse cara é muito poderoso. Meu Deus do céu. Tchau, moço. Tchau, foi um prazer. Eu não quer mais um pouquinho nada? Não, não, não. Tchau, boa noite. Tá, tá bom. Tchau. Meu Deus, que cara poderoso. Eu espero que ele não volte mais na minha casa. Meu Deus do céu.